Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mônica Eu sou a Monique E o vídeo de hoje é sobre um assunto que tá todo mundo falando na internet, nas redes sociais Que é sobre a série de leituras em série que a Netflix lançou agora, sexta-feira 13 E eu tava muito animada, muito, tava falando todo dia pra Monique que a gente precisava ver a série e precisava Porque eu tô lendo os livros e, nossa, eu tô apaixonada Eu dei o box pra ela de Natal e aniversário Sim, olha só, gente, que coisa mais linda É muito lindo, gente, todo coloridinho, assim, com os desenhos aqui no box, é muito lindo É lindo demais, então assim, eu tô adorando, eu tô no quinto livro E não sei se vocês sabem, mas a série conta com oito episódios E cada livro equivalem a dois episódios da série Ou seja, a primeira temporada vai até o livro quatro Eu já tô no quinto livro, então não vou ter spoilers, eu acho O primeiro livro, olhem o tamanho, que fofo É muito fofo, gente, lindo e super divertido Eu já tinha assistido o filme, eu sempre fui encantada pelo filme É muito, muito, muito legal E o filme, na verdade, eu misturava de todos os livros, eu não sei É meio confuso, assim Eu acho que vai até o quarto ou o terceiro livro Até o terceiro livro Então, é uma pena, né, que eles tenham feito isso com o filme Porque o filme é muito legal, eu acho que poderia ter saído mais, né Mas a Netflix decidiu comprar e a gente já começou a assistir os episódios E a gente tá adorando Incríveis, assim, a atuação de todos eles A gente tá gostando muito, a gente viu alguns comentários, assim, que o pessoal não tava gostando e tal Mas a nossa opinião, a gente adorou A atriz que faz a Violet, assim, linda, menina Eu achei que tem tudo a ver com o personagem O ator que faz o Klaus também E a Bebezinha, então Gente, muito fofa Eu acho que foi muito bem selecionado esse casting Porque me parece muito fiel, assim Eu não conseguiria imaginar, acho que atores melhores pra terem feito Outra coisa é que ele é bem... a série é bem teatral Bem dramática, assim, como é no livro E tem esse tom irônico do autor, né E o narrador, ele também tem um papel na série Que eu achei muito importante Super legal, porque nenhuma outra série tem isso Do narrador tá lá contando histórias A nossa era Gossip Girl, mas daí ela não aparecia Ela só ficava narrando, né Narrando, e ali não Ele narra e ele parece que já sabe o que... Tudo, se enrolar da história inteira Então, assim, é muito legal E, né, Neil Patrick, que é o ator que interpreta o Conde Olaf Pra mim ele tá incrível Tem até algumas partes que ele e o grupo de teatro dele cantam também Na série Eu achei isso bem legal Eu até vi uma entrevista que o Hugo Gloss fez com o ator E eles falaram que eles quiseram adicionar esse toque na série Pra ficar um pouco mais divertido Mas não cantar tanto, né Até pra mesmo não fugir da proposta do livro Mas eu achei bem legal Porque criança, assim, esse público Não a gente da criança, mas enfim Quem lê essas histórias pra se identificar E também criança gosta, né, de musical De ficar cantando musiquinhas Então eu achei que esse foi um toque bem legal A gente ainda não terminou a série Porque a gente não quer ver tudo, né, de uma vez É, a gente não sabe quando vai acabar Mas eu achei que tá muito fiel Muito mesmo, assim O livro tá bem fresco na minha memória E acho que essa semana E eu já tô no quinto Mas enfim, comecei a ler essa semana Então, assim, o primeiro livro tá muito real E eu achei genial a ideia deles fazerem dois episódios por livro Porque deixa... Tudo detalhadadinho Você não perde nada, gente É muito fiel, muito Muito fiel Então, assim... Fena por cena Isso deixa os leitores muito felizes Porque quantos livros a gente já não leu E foi no cinema ver E, assim, deixaram metade das coisas de fora O filme mesmo de Percy Jackson, né Podiam fazer a mesma coisa com o Percy Jackson, gente Porque os filmes foram tão distantes pra mim Do que eu li Eles mudaram tanta coisa Que acabou sendo, sabe Sem pele e cabeça Sim, e dá dó Porque os livros são ótimos E nós como autoras Tipo, se isso acontecesse com o livro nosso Eu acho que ia ficar muito chateada Sim, é tão difícil um livro ser escolhido Pra ter um filme, né Pra montar pra... Nossa, dar certo É um investimento super alto E a Netflix apostando Numa série que já tinha um filme Pra mim isso foi incrível E eu quero muito que eles façam isso com o Percy Jackson Na verdade eu li uma matéria esses dias Que o Percy Jackson ia virar um musical É, eu queria... Queremos série na Netflix Por favor Acho que ia ser muito legal E tem muito material Porque não são só os cinco livros, né Tem spin-off Então assim, daria super certo E eu tava lendo uma matéria ontem Que desventuras em série A segunda e a terceira temporada já estão Em pré-produção Já foram confirmadas Acredito que elas já estão fazendo E não tem por que não dar certo Porque tenho certeza que muita gente vai gostar A fotografia é linda na série É, você vê os lugares, assim, tudo Gente, é muito detalhe É muito perfeito É lindo, é lindo mesmo Parece que você tá vendo uma... Um quadro, assim Tão bonito, tão bem pensado que foi E acredito que até mesmo quem não lê o livro Vai gostar da série Porque assim, é pra todas as notificações Quem não lê, vai achar um pouco cansativo Um pouco devagar Mas é que, tipo, é ritmo de série É diferente de, por exemplo, Stranger Things Entendeu? Mas eu acho que as pessoas vão gostar Eu tenho quase certeza Porque são crianças, assim Que são óbvios, Baudelaire, né Então você sente simpatia por eles na hora, assim É, eu acho que vocês vão gostar Quem não lê o livro, né Então, acho que é isso Se vocês já começaram a ver série Ou se vocês já leram o livro Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês Que a gente vai adorar ali Adorar discutir É isso Deixem de se inscrever aqui no nosso canal E o mais importante É a gente se inscrever Ativem o sininho Pra vocês receberem notificações De toda vez que a gente postar um vídeo novo Porque o YouTube fez várias mudanças E agora não basta só você ser inscrito no canal Pra você ver os vídeos novos Você tem que ativar esse sininho aí Que eu vou mostrar na imagem Então é isso, gente Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau